Música Estou dando um banho de leitura na minha vida. Um grupo de voluntários reúne uma vez por ano em São Paulo oficinas gratuitas que debatem o tema da sustentabilidade. O encontro busca mobilizar os jovens da cidade. A relação dos jovens com a sustentabilidade hoje tem nos animado muito, porque para eles está parecendo que é mais natural do que para gerações passadas. Juventude representa cerca de um quarto da população brasileira. Acho que para mim é essencial a virada sustentável trazer essa necessidade e mobilizar a juventude mesmo para a sustentabilidade, para promover uma sociedade e um São Paulo melhor. Então eles têm um relacionamento mais consciente em relação ao consumo, eles pensam um pouco mais nisso. Eu acho que hoje em dia pensar sobre o meio ambiente é sempre ter uma preocupação, porque com a falta d'água, a poluição, isso tem que estar sempre sendo lembrado para que as pessoas façam a parte, cada uma a sua parte. O que me preocupa mais hoje em dia é muita falta de água, porque a gente só tem mais três meses de água, né? E direto na minha casa está faltando água. A gente vê um país grande e recursos naturais, o meio ambiente, a Amazônia, enfim. Só que a gente tem que ver que uma hora isso também vai acabar. Além de preocupados, alguns sentem que o tema poderia ser mais abordado dentro das escolas, com uma forma mais prática e lúdica. Aqui na minha escola, no meu bairro, eu estive um pouco, mas de maneira simplista. Então acho que esse encontro com as pessoas e com a arte, pensar no meio ambiente, ouvir um pouco o outro, trazer experiências, as vivências, foi muito rico. E eu acho que muitas coisas ainda vão ficar na nossa mente para a gente malhar e levar a partir de hoje. Quando a gente tem palestra na escola é pouca coisa. Só fala, ah, tem que economizar água, não sei o que, mas não entra, não se aprofunda mais no que realmente está acontecendo. Muitas pessoas dizem que a educação ambiental teria que ser uma disciplina, ou que teria que ser separada das outras. E eu acho que, na verdade, todas as disciplinas deveriam, de alguma forma, trabalhar com a educação ambiental dentro da própria sala de aula. Eu acho que tem que ser, sim, educado e praticado. É ensinar os alunos na prática a importância do meio ambiente, porque só assim vai dar resultado. Porque a prática acaba se tornando um hábito dos alunos. Então, você ensinar e levar os alunos à prática. Eu acho isso importante. Nós precisamos ser bem otimistas em relação ao tema educação para sustentabilidade na educação de uma maneira em geral. Tanto escolas públicas, quanto privadas, ensino fundamental, médio e faculdades. O que nós temos hoje são iniciativas isoladas, que uma vez agrupadas, às vezes a gente vê congressos, premiações, concursos, você vê que tem coisas muito boas que estão surgindo. Mas está em processo, em andamento, a aprovação da inserção no currículo do ensino público. Isso a gente aguarda e torce para que isso aconteça. E o que a gente vê é que é uma questão de tempo. A gente tem que pensar em sustentabilidade sempre a longo prazo. Então, os movimentos estão acontecendo a nível público, privado e da sociedade civil. A gente tem que pensar em um processo. Obrigado.